O jornalismo é a maior e mais confiável fonte de informações do mundo. O fato acontece, é apurado, vira pauta, passa pela produção, é editado, aprovado e depois de movimentar toda a emissora, se torna uma reportagem e é apresentada ao público. Sabemos que não é fácil gerenciar todo este processo para que chegue até o público de forma confiável e com credibilidade. Há quase duas décadas, a empresa S News é pioneira no desenvolvimento de softwares para produção e automação em telejornalismo e rádio jornalismo. A S News apresenta soluções para uma integração completa de sua emissora, tornando o fluxo de trabalho mais prático e eficiente. Para facilitar todo o processo de produção de notícias dentro de uma redação, desenvolvemos o A News. O nosso sistema de news permite publicar diretamente no site de sua emissora, apurar notícias, acompanhar redes sociais e canais RSS, armazenar todos os contatos em uma agenda única e enviar pautas direto do sistema para os e-mails dos repórteres e editores. O A News cria e edita reportagens a partir do aplicativo mobile, onde quer que você esteja, e ainda otimiza seu tempo de produção com o modelo de espelho já pré-definido. E por falar em otimizar tempo, o A News também pode ser integrado às soluções gerador de caracteres, closed caption, gerenciador de mídias, exibidor de notícias e teleprompter. O nosso sistema de teleprompter, TP News, é sincronizado em tempo real com o A News. Toda e qualquer alteração feita no espelho do seu programa é disponibilizada automaticamente no seu teleprompter. Mas, se preferir, o TP News também pode ser utilizado de forma independente do seu sistema de news. O Neo Express é um exibidor de notícias para reprodução de áudio e vídeo totalmente automatizado. E sem limitações de formatos, exibindo vídeos de SD a 8K. O aplicativo suporta os principais containers e codecs do mercado em uma mesma playlist customizada e aceita vídeos com diferentes características simultaneamente, realizando o Down Converter e Up Converter automaticamente e em tempo real. O gerenciador de mídias S Newsman suporta uma ampla variedade de arquivos, possui uma enorme diversidade de codecs de áudio e vídeo com suporte à geração de proxy e permite o transcoder de vídeo automático em diversos formatos, além de ser integrado com os sistemas de armazenamento offline, LTO e RDX. O S Newsman é totalmente integrado ao nosso sistema de Ingesting Plus, que realiza a captura de conteúdos através de diversas fontes de forma manual ou agendada. Além da integração com nossos softwares, a S News disponibiliza os protocolos MOS, Intelligent Interface e Web Service para facilitar a integração com produtos de outros fornecedores. Oferecemos aos nossos clientes, além dos melhores softwares para automação e produção de telejornalismo e rádio jornalismo, qualidade em nossa prestação de serviços, como treinamento personalizado em sua emissora, suporte 24 horas, customização dos nossos produtos e adaptação de projetos à realidade da sua emissora. Venha nos conhecer. A S News espera por você. A S News espera por você.